Olá pessoal tudo bem? Sejam todos muito bem vindos eu venho até vocês trazer essa notícia né eu creio que vocês também estão tendo problema eu já tive um problema um arquivo chamado CVE 2017, na verdade não é um arquivo ele é um vírus tá é um ransomware desculpa se eu estiver fazendo a pronúncia errada o que acontece esse vírus ele não tem como ser retirado com o antivírus tá ok eu já tentei diversas maneiras tem vários se você for lá pelo CVE 2017 tem as outras numerações acho que 04 alguma coisa vocês vão achar lá eles vão prometer um monte de coisa abaixa esse programa aqui depois baixa aquele baixa isso aqui você vai tentar diversas maneiras você vai tentar tirar o vírus parece que ele saiu quando você reinicia o computador é dali uns 20 minutos ele volta a atacar de novo seu antivírus se você tiver algum antivírus na sua máquina no meu caso aqui é o Avast ele vai avisar para você que um arquivo foi infectado é o CVE 2017 vai aparecer isso daí e não vai sair disso ele não tem como ser removido manualmente também tem que ter mas também não consegui a única coisa que você pode fazer minimizando é entrando lá no menu de configuração não vou explicar para vocês passo a passo porque eu esqueci eu só fiz isso uma vez aí você entra lá no nas partições das pastas da microsoft do seu Windows no caso e você desabilita o SMB tá ele faz partir do compartilhamento de arquivos e impressoras pela sua rede doméstica ok e vamos lá o que que acontece o que esse vírus faz a sua máquina ele simplesmente criptografa seus arquivos ele envia esses arquivos conteúdos que você tem no seu computador como foto documento conta bancária senhas etc etc ele manda tudo para os para os seus hackers ok e outra coisa também que ele pode fazer simplesmente é deixar o seu computador vulnerável o suficiente para que o seu programador consiga remotamente controlar a tua máquina e ter o total controle dela e fazer outras coisas também na sua máquina ok então para você não correr esse risco como eu estava correndo aqui não se preocupa que estará na descrição desse vídeo o link para você ir direto na página da microsoft e você baixar esse programa para fazer essa atualização tá não adianta você no seu Windows update que ele não vai atualizar tá ok infelizmente você vai ter que fazer manualmente tá bom mas eu vou dar o passo a passo aqui no meu canal para vocês verem como que faz você já tô com o navegador aqui aberto você vai abrir seu navegador Windows no independente seja ele se opera se é o Google enfim aí você vai vindo aqui você vai ver a versão do seu seu Windows tá mas a primeira preocupação vamos supor que você não sabe a versão do Windows vamos supor que eu no meu caso aqui eu não saiba tá ok eu sei que o meu Windows 8.1 64 bit mas vamos supor que eu não saiba no meu Windows aqui simplesmente tem duas maneiras para me alcançar essa informação eu vou fazer da maneira da maneira mais simples aqui para vocês verem vamos vir aqui no menu iniciar botão direito do mouse vou aqui em sistema clico botão esquerdo e pronto ok vai abrir aqui essa janelinha aqui vai aparecer todas as informações é o Windows 8 já tem a informação que é o meu sistema operacional Windows 8 agora vamos ver a plataforma no meu caso aqui sistema operacional de 64 bits ok então vamos lá fechando aqui agora vamos vamos para quem tem o Windows 7 vamos ver aí como é que vai ser você vai clicar no menu iniciar não vou clicar aqui no meu como é diferente tá tudo de vocês vai clicar no aqui no menu iniciar aqui em seriano de vocês com o botão esquerdo do mouse vai abrir uma janelinha aqui tá uma mini janelinha com esse menu nesse menu você vai lá no computador botão direito do mouse nele e vai clicar com o botão esquerdo do mouse em propriedades tá ok se o seu for o Windows Vista Windows 7 ou Windows XP tá ok aqui no meu caso vai funcionar para o Windows 8 e para o Windows 10 tá ok e o mesmo esquema que eu expliquei aqui para vocês ali vocês vão encontrar vão saber se é o Windows 7 e a plataforma enfim tá ok bom feito isso tendo essas informações em mãos você vai abrir seu navegador como eu já tá aberto você vai procurar versão do teu Windows aqui no meu caso no Windows 8.1 aqui é o artigo tá tá o código só que vocês não vão encontrar o CV 2017 tá já tá atualizado por isso que vocês não vão encontrar para também pela navegando pela pelo site ou qualquer outro site aí tome muito cuidado com isso também tá vamos lá aqui no site da Microsoft você vai aqui no baixar visando aqui ó você vai procurar o teu sistema operacional no meu caso aqui é o Windows 8.1 64 bits esse aqui aí você vai vir aqui aqui tá o artigo e aqui é onde você vai baixar tá você vem aqui ó você vem aqui ó apenas segurança deu um clique nele como vou fazer aqui prontinho abri essa aba aqui essa outra janelinha aqui no meu caso tem dois arquivos aqui tá ok tem esse de cima é 18 Mega rapidinho vocês vão fazer o download rapidinho tá vai demorar muito é de 18 Mega 25 Mega tem o Windows Server aqui você vai baixar este aqui ó transferir esse aqui de cima acredito eu pessoal que entre o outro deve ser a mesma coisa tá bom mas vocês vão clicar aqui no transferir o clique só para abrir essa aba aqui aí vocês vão clicar nessa aqui de baixo aqui ó nesse link clica aqui espero o download terminar terminando o download aí você vem aqui ó nessa setinha para cima ver aqui ó mostrar na pasta clica aqui no mostrar na pasta espera um pouquinho opa ah não pessoal perdão tá eu baixei errado aqui 86 eu não vigiei aqui esse aqui é 86 bits então deixa eu ver aqui que eu baixei tudo bem vou repetir de novo vamos supor que vocês baixaram errado tá eu já baixei lá o meu tá lá eu vim 64 bits mas não tem problema não aqui ó vim 64 bits pessoal aqui ó dá uma olhadinha aqui também tá pessoal que eu esqueci tá eu não eu não esperava que ele fosse abrir os dois 84 bits você vê aqui ó 64 bits que ela segue aqui a risca ó ele é um pouquinho maior ele 25 Mega 25,1 clica em transferir vai abrir essa aba aqui clica aqui nesse link espera o download concluir vou terminar aí você vem aqui na setinha para cima mesmo procedimento do anterior aqui ó mostrar na pasta prontinho só que eu já tinha feito o download tá pessoal ok prontinho aí feito isso vocês podem fechar aqui bom o meu o meu navegador padrão o padrão de todos os downloads é no download tá nessa pastinha aqui downloads tá ok vocês configuraram outra pasta aí mas não tem problema é só fazer o procedimento que vai dar certo é dá um duplo clique aí vocês clica em abrir não precisa não se preocupe com antivírus tá não precisa desabilitar o antivírus porque isso aqui da microsoft é altamente seguro tá ok pessoal olha esse antivírus aí ele é aberto normal funciona em funcionamento não há problema nenhum tá ok não há com o que se preocupar clique em abrir espera um pouquinho aí ele vai preparar vai aparecer sabinho aqui ó preparando para se instalar no meu caso instalador autônomo do windows update atualização de segurança para o windows já está instalado nesse computador tá ok se o seu tiver instalado vai prestar essa informação caso contrário como apareceu aqui para o meu já tinha instalado tá ok só tô fazendo para vocês verem no caso de vocês se vocês não 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 tiver atualizado com certeza não vai estar não vai aparecer essa janelinha tá ele vai vai dar uma para cima outra janelinha vai prosseguir vai 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 tá escrito vai aparecer lá aplicando atualização vai demorar um pouquinho enquanto vocês podem fazer o que vocês estão fazendo navegar é trabalhar nos seus arquivos enfim tá ok quando terminar ele vai pedir para reiniciar seu computador você reinici tá ok vai demorar um pouquinho vai vai aparecer uma tela azul indicando que tá aplicando essa atualização vai vai demorar um pouco a partir dali ele vai falar para você reiniciando e vai aí quando voltar vai aparecer uma tela azul de novo vai 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 avisar você que tá aplicando a atualização acabando isso daí demora um pouquinho né para acabando isso aí pronto aí vocês vão seu windows vai abrir normalmente se você tiver que fazer o login de vocês façam né no meu caso aqui eu faço meu login e pronto tá aplicada atualização tá ok pessoal aí o resto é só curtir aí tá bom vou ficar ok aqui porque eu não preciso já esses outros arquivos aqui é o windows 7 que eu também tenho na minha casa eu tenho 3 computadores tenho 2 windows 8.1 instalado original da microsoft e tem o windows 7 no notebook que é do meu filho tá ok é vou ficando com vou ficando por aqui com esse vídeo espero que tenham gostado tá bom desculpe aí é ponta aparecendo no vídeo né porque se eu fosse fazer se fosse aparecer no vídeo aí ia dar mais trabalho para editar tá ok pessoal é muito obrigado só não esqueço de dar aquele like a se inscrever se você não foi inscrito se você gostou né não é obrigatório mas por favor se você puder dar um like aí para ajudar o canal crescer e aciona também o sininho para você saber mais novidades como essa e forte abraço muito obrigado até o próximo vídeo muito obrigado e valeu